Olá, eu sou Alexandre Prado e estamos no quadro O Especialista. O tema que nós vamos falar hoje será sobre carreiras fiscais. Quando nós falamos sobre as carreiras fiscais, nós temos que ter em consideração a Receita Federal, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, Secretaria do Tesouro Nacional e Banco Central. Vou explicar para você por que eu me referi a carreiras fiscais e falei sobre essas entidades que aqui estão. Funciona basicamente da seguinte forma. Quando eu falo Ministério da Fazenda, Ministério da Fazenda é um órgão. E esse órgão possui diversos outros órgãos que lhe estão subordinados. Por exemplo, Secretaria do Tesouro Nacional, Receita Federal do Brasil são exemplos de órgãos que estruturam o Ministério da Fazenda. Além desses órgãos que estruturam o Ministério da Fazenda, nós temos ainda outras entidades, que aí eu vou colocar aqui separado. são exemplos de entidades que estão vinculadas ao Ministério da Fazenda. Então a relação que o Tesouro Nacional e a Receita Federal tem com o Ministério da Fazenda é uma relação de subordinação. Já a relação que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, Banco Central do Brasil e Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, tem com o Ministério da Fazenda é de vinculação. Só que quem tomou a iniciativa de fazer a solicitação desses órgãos que lhe estão subordinados e dessas entidades que lhe estão vinculadas foi o Ministério da Fazenda, com uma única exceção, que foi o Banco Central, que por estarmos falando de órgãos que estão subordinados ao Ministério da Fazenda e entidades que lhe estão subordinadas, vinculadas, desculpe-me, estamos falando sobre a mesma estrutura. Então vamos ver como é que funciona e quais foram as vagas que foram solicitadas. Foram milhares de vagas, mais de 4.341 vagas foram solicitadas ao Ministério de Planejamento. Agora, o Ministério do Planejamento vai aguardar sair a lei orçamentária de 2018 para falar se foram aprovadas ou não o quantitativo de cargos. Então foi solicitada até o dia 31 de maio de 2017 para até o final de agosto eles fazerem a liberação para dizer quais dessas vagas solicitadas efetivamente foram liberadas. Então a gente tem esse número aqui. Mais de 4 mil vagas foram solicitadas. Dentro da Receita Federal, um total de 2.083 vagas, sendo 630 vagas para auditor fiscal, nível superior de ensino em qualquer área, 1.453 vagas de analista tributário a partir de 11.132,21. Lembrando, esses valores são para a carreira inicial, ao longo do tempo haverá promoções e progressões funcionais e já está incluído aqui o auxílio alimentação de 458 reais. O cargo de analista tributário também é qualquer nível superior, em qualquer área. Inclusive, vale aqueles que são considerados como politécnico, desde que seja de natureza superior, nível superior de ensino, conforme a Lei de Diretriz e Bases da Educação. Então, 630 vagas para auditor, 1.453 para analista. E ainda pediu também, solicitou, para a área de apoio, carreiras de assistente técnico-administrativo, 904 vagas e 257 vagas para analista técnico-administrativo, com remunerações a partir de 4.137 para nível médio e 5.490 para nível superior. Lembrando que essas carreiras são de área de apoio, totalizando mais 1.161 vagas. Então, nós temos aí diversas vagas para o órgão Receita Federal do Brasil. Lembre-se, isso é apenas para uma instituição. Temos ainda outras vagas para outras instituições, como, por exemplo, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, 128 vagas, sendo 82 vagas para agente executivo, remuneração a partir de R$ 6.800,15 inicialmente, analista, 30 vagas e inspetor, 16 vagas, ambos com remuneração inicial de R$ 17.391,64. Fala a verdade. Está bom ou está ruim na situação atual do país? E ainda diziam que não ia ter concurso. Então, nós temos aí várias oportunidades. Está bom para você? Quer mais? Então, vamos lá. 100 vagas para o Tesouro Nacional, sendo 70 vagas para técnico-finanças e controle e 30 vagas para o Auditor de Finanças e Controle. Então, isso aqui é para a Secretaria de Tesouro Nacional, que é um órgão que compõe a estrutura do Ministério da Fazenda. Temos ainda, SUSEP, 295 vagas, 55 vagas para o cargo de analista técnico, remuneração a partir de R$ 17.391 inicial, e 240 vagas para Procurador da Fazenda Nacional, que aqui é a carreira específica, tá? Ambos são de nível superior, sendo que a carreira de Procurador exige bacharelado em Direito, ou seja, você tem que ser bacharel em Direito para investir-se nesse cargo. A remuneração é um pouquinho maior que para o cargo de analista. Isso aqui é da SUSEP. Banco Central, que aí realmente não foi pedido pelo Ministério da Fazenda, foi pedido diretamente por ele, mas ele está vinculado ao Ministério da Fazenda, você tem 950 vagas. Sendo que dessas 950 vagas, 150 vagas são para o cargo de técnico, e aí eu vou abrir aqui um parênteses, há uma medida provisória tramitando que sofreu alteração, sofreu uma emenda pela Casa Legislativa, alterando a escolaridade de nível médio para nível superior. Há também movimento nesse sentido de que o Presidente da República vete essa alteração. Se for aprovado, ele passa a receber R$17 mil no futuro bem próximo, porque vai ter que fazer essa alteração mediante lei. Se for reprovado, está aí mais uma carreira para você que tem nível médio ingressar no serviço público. A estrutura administrativa de cada um desses órgãos e dessas entidades, ela é feita de forma separada, cada órgão possui sua estrutura, cada órgão possui seu direcionamento, ou seja, você vai ter trabalhos e atividades diferentes. Por exemplo, quando você fala aqui da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ela tem uma função específica que cuida justamente das empresas que têm ações na Bolsa de Valores, que têm todo um controle sobre as suas atividades. Então, só para esclarecer, que a CVM tem sido muito falada ultimamente, é ela que está apurando, mediante um processo administrativo, aquela situação da JBS, de fazer vendas de ações e compra de dólares. É justamente o órgão que fiscaliza esse tipo de empresa. Então, a CVM faz essa atividade. O Banco Central já é uma regulação de mercado de instituições financeiras. É ele que estabelece regras para as instituições bancárias que vocês conhecem, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que são instituições públicas. Entretanto, se submetem e se sujeitam ao controle do Banco Central do Brasil. E a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, cuida justamente da parte de seguros. Então, não sei se você já percebeu, as seguradoras têm que ter uma autorização da SUSEP para o funcionamento, bem como também alguns sorteios quando têm necessidade de autorização especial, quando é feita em forma de premiação. Então, eu te dei mais ou menos como funciona cada uma dessas entidades que estão vinculadas ao Ministério da Fazenda. Temos ainda a Receita Federal do Brasil, que é chamado Leão, que fiscaliza a parte tributária dos contribuintes pessoa física e dos contribuintes pessoa jurídica. Ela que é responsável pela fiscalização e recolhimento dos tributos no âmbito federal. E a Secretaria de Tesouro Nacional, que faz parte de todo o sistema financeiro, também abrirão vagas. Então, para as carreiras da área fiscal, não necessariamente você é um fiscal, mas trabalha dentro de um órgão fiscalizador, nós temos aí mais de 4 mil oportunidades para o ano de 2018. Então, fique ligado aqui na Folha Dirigida, porque mais notícias surgirão e acompanhe o nosso quadro Especialista, sempre às terças-feiras, trazendo um novo tema para você. Quer participar? Tem dúvidas? Quer sugerir temas? Mande e-mail para nós. Aguardo você no nosso próximo programa.